Ele não é antigo, mas é considerado um carro retrô. Em Rio Claro, o único que roda pelas ruas da cidade é do empresário Renato Ribeiro. O Dodge Durango dele, ano 2013, é um utilitário esportivo de porte médio-grande com potência pra lá de exagerada. Essa paixão pelos carros começou muito cedo na vida do empresário. Eu morava em Bandeirantes, uma cidadezinha pequena lá do Paraná, norte do Paraná. Aos 30 mil habitantes. Tinha um amigo meu lá, o Edson. O pai dele tinha um sinca, tinha uma oficina. Eu era bem vizinho e tava sempre acompanhando aquele carro chegando, entrando, saindo. E cada dois anos eles trocavam de cor, porque eles tinham funilaria, então ele tinha essa facilidade. E ali foi o primeiro impacto com o carro antigo que eu me apaixonei. Falei, puxa, os desenhos, o formato, assim, me cativou. Aí começou toda a história toda. Aí já tive depois o Opala, foi o primeiro dos antigos, assim. Depois o Maverick, Dodge, foi também uma caminhonete, duas F100. Outros mobil Kutlas, uma Rural V8, 300C, Camaro, enfim, tudo nessa linhagem aí. E não é à toa que ele tem a preferência no Dodge. Dodge por ser americano, né? Já começa aí. Eu sou apaixonado pela marca americana, Dodge, Chrysler, os Mopar da vida aí. Então essa foi a escolha mesmo. Com motor V6 e 296 cavalos, o carro também se destaca pelo espaço interno e outros adicionais feitos pelo empresário. Comprei umas rodas importadas da Porsche, aro 22. Eu só mexi um pouco na suspensão pra deixar um pouquinho mais ela no chão, porque eu gosto de andar a pisar um pouquinho. Então ela é um pouco alta, é meio arriscada em algumas curvas, né? Mas ela tem uma estabilidade tranquila, muito ótima mesmo. Renato, acho que agora todo mundo deve estar pensando assim, mas ele não consome muito combustível? Me fala. Cara, você sabe que até que não. Pela tecnologia hoje em dia aí, ele tem um sistema aí que você andando razoavelmente boa, ele desliga cilindros, metade de cilindros e passa a andar na... Ele acaba ficando mais econômico. É surpreendente pelo tamanho, o motor V6, 296 cavalos, fazer até 9, 10 na pista aí. Então, quer dizer, pra mim tá excelente. Apesar de eu nunca conseguir fazer esse feito aí, né? É muito difícil. Corre muito. Corre muito, eu gosto. Eu gosto de potência, eu gosto de acelerar um pouco, né? Tudo dentro de uma responsabilidade, lógico, né? Mas é pra essa finalidade mesmo. O modelo é pouco encontrado no Brasil, por isso o doge do empresário é cobiçado pelos amigos e admiradores em geral. Sempre tem amigos aí que estão sempre interessados nas carangas e tal e acaba... Se for dentro das minhas expectativas de valores, eu acabo cedendo, vendendo e partindo pra uma outra... Eu quero viver histórias, né? Viver outras carangas aí, mas sempre dentro do carro americano, que é a minha paixão. Esse carro aqui em Rio Claro é o único, né, Renato? Sim, aqui em Rio Claro sim. No Brasil também são pouquíssimos carros desde aí que tem essa dor de Durango aí. Você não dá uma vontade de ficar com ele mais um pouquinho, não? Dá então, dá sim. Mas é aquilo que fala, né? Se tiver propostas boas, a gente vai partindo pra outros sonhos aí também. No seu estabelecimento, sua paixão por carros é percebida desde a entrada do restaurante. O balcão é uma réplica de uma Kombi. Sempre gosto de viver com inovações. Aí conversei com um amigo meu, eu tinha uma moto parada, eu tinha pego no negócio também, falei assim, eu não tava afim de pegar ela e fazer esse balcão, daí pagando pra ele parcelado. Que quando voltasse da pandemia eu já queria estar com esse balcão, então tava já sentindo, né? E é aquela corujinha, um azul com branco, né? A combinha. E pra mim foi, puxa vida, viver dentro de uma Kombi ali. Renato exibe na parede todos os carros que já conquistou. Toda a decoração do local foi construída em 28 anos de histórias. O legal de tudo isso daí, o que é bacana é que, assim, tem um sentimento, né? Tudo que chega até mim aqui, eu não negocio, não vendo, não. É pra ficar isso aqui pro resto da vida. Pra quê? Pra as novas gerações ver o que era no passado, né? Os anos 70, tem peças aqui dos anos 40, tem algumas coisas. Tem ferro de passar roupa aqui, que era da época da escravidão ainda. Então, assim, enfim. Então, quando vem a família, vem o filho, mãe, o que é aquilo? Ah, sua avó tinha tal coisa. Quer dizer, então remete às pessoas. Então, a minha ideia é fazer com que as pessoas venham até o estabelecimento e tenham momentos agradáveis devido a essa loucura, essa vida tensa que todo mundo tá, né? Então, quando chega aqui no Rancho Hot, a ideia é fazer com que ela se distraia com alguns objetos antigos, alguma coisa que ela vai lembrar da infância dela, da casa da avó, da tia, da mãe. E é bem isso, ainda acabou dando certo. E a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, né? Então, eu associei o trabalho com a paixão da vida retrô. E por que que o carro tá aqui também como homem? Ah, o carro. Por quê? Como aqui é um estilo retrô e eu sou apaixonado por carros, é que todo mundo sabe aqui na cidade, a maioria sabe, né? Eu sou um carro, né? Sou um carro V8, sou o número 12. Enfim, então eu deixo já como exposição também. Como tem muitas peças ao redor aqui, eu deixo ela no meio do salão porque eu também faço locações, né? Então, a pessoa já aproveita e já se aprecia dessa imagem. Quando não tá isso daqui, tá o 300C, enfim. Essa é o significado. É, e por falar nisso, né? Ele já falou que tem a locação que ele faz. E no próximo Show Car nós vamos falar desse outro carro. Qual que é esse outro carro? Isso, esse daí é um Chrysler também americano, motor V8, 340 cv. É um carro que já foi do latino, então tem grandes expectativas assim pela frente aí. É legal. Uma história bem bacana que você vai conferir no próximo Show Car. It sound right, boy. 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 Legenda por Sônia Ruberti